E aí galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper, hoje o nosso Sunday Paper de número 66. No Sunday Paper de hoje, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o Guideline do Manejo Fisioterapêutico na Covid-19, que foi publicado no Journal of Physiotherapy agora nesse mês e que tem um fator de impacto de 5,551. Bom, esse Guideline eu vou deixar aqui na descrição o link para o paper original do Guideline, mas lá no site da WCPT, da World Confederation of Physical Therapy, tem uma versão traduzida do Guideline em português também, tá? Então eu vou deixar os dois links aí para vocês acessarem, tanto para o paper original quanto para a versão traduzida em português, tá certo? Bom, então esse Guideline aqui, função dele é fornecer informações aos fisioterapeutas e aos serviços de saúde que atuam em cuidados agudos, né? Então, pacientes hospitalizados e sobre o potencial papel da fisioterapia no manejo desses pacientes admitidos ou com suspeita ou já confirmados Covid-19. O que esse Guideline traz para a gente? Então, recomendações para o planejamento e preparação do trabalho fisioterapêutico, triagem para determinar os requisitos da fisioterapia e também recomendações para a seleção de tratamentos e equipamentos de proteção individual. Então, esse Guideline, ele traz uma série de tabelas de recomendações a respeito desses três temas aqui. A gente vai ver apenas alguns deles, tá? Então, assim, eu recomendo que vocês baixem o artigo, leiam as recomendações, interpretem, discutam, porque é um Guideline feito principalmente por fisioterapeutas australianos, com a ajuda de alguns outros da Europa e do Canadá. Porém, a gente sabe que no mundo todo há uma diversidade muito grande do trabalho na fisioterapia. Então, a gente tem que ler, interpretar, entender bem o que estão querendo dizer ali com aquelas recomendações e adaptar aqui para a nossa realidade, tá certo? Então, primeiro, recomendações para o planejamento e preparo para a força de trabalho. Por quê? Se a gente está esperando aí um aumento muito grande, uma chegada muito grande de pacientes, a gente tem que entender qual que é a nossa força de trabalho e o quanto que a gente precisa adaptar isso para a demanda que a gente está esperando. Então, plano para a necessidade de aumento de força de trabalho da fisioterapia. Permitir turnos adicionais para os profissionais em tempo parcial. Então, estender a carga horária dos profissionais, permitir com que eles façam plantões extras, não de uma forma exagerada para também não sobrecarregar esses profissionais, mas de uma maneira que seja confortável, tanto para ele quanto para o serviço. Oferecer aos profissionais capacidade de cancelar de maneira eleitiva suas licenças. Quem trabalha no setor público, seja municipal, estadual ou federal, sabe que as nossas férias foram canceladas. Eu sou servidor público estadual, as férias estão suspensas por tempo indeterminado, por enquanto. Recrutar um grupo de profissionais ocasionais, ou seja, fazer contratações temporárias. Então, o hospital tem que se preparar para esse tipo de situação. Recrutar profissionais acadêmicos de pesquisa, profissionais que se aposentaram, que estão atualmente trabalhando em funções não clínicas. Então, dentro da sua instituição, aqueles profissionais fisioterapeutas que estão em outras funções, nesse momento, podem ser realocados para assistência, até porque muitas das outras funções estão paralisadas no momento. Trabalhar em turnos diferentes, por exemplo, turnos de 12 horas, turnos noturnos prolongados. Então, alguns hospitais estão adaptando as escalas. Então, ao invés de fazer 6 horas por dia, muitos hospitais optaram por fazer turnos de 12 horas. Então, plantões de 12 por 36 ou 12 por 60, justamente para que os profissionais diminua o número de circulação de profissionais. Então, num turno que teriam dois profissionais ali, vai ter apenas um fazendo um plantão de 12 horas. Identificar potenciais profissionais adicionais que podem ser remanejados para a área de maior atividade de admissões com pacientes COVID-19. Então, por exemplo, enfermaria de doenças infecciosas, UTI, unidade de alta dependência e outras unidades agudas. Priorizar que a equipe a ser remanejada tenha experiência prévia na área cardiorrespiratória, terapia intensiva. É necessário que os fisioterapeutas tenham conhecimentos especializados, habilidade, tomada de decisão para trabalhar dentro da UTI. Fisioterapeutas com experiência prévia na UTI devem ser identificados pelos hospitais e facilitados para retornar à UTI. Então, assim, aqueles profissionais que têm mais experiência, melhor formação, estão mais adaptados, acostumados a trabalhar na UTI, que devem ter preferência nesse primeiro momento a serem os profissionais que vão para primeiro contato, numa primeira leva de profissionais que vão para o contato com esses pacientes. Outros profissionais que você tem lá no seu hospital, por exemplo, às vezes no seu hospital, aquele cara trabalha na enfermaria, mas no outro hospital ele é da UTI, ele tem experiência com a UTI. Descobrir quem são esses caras que já têm experiência com UTI, que já tiveram, que têm conhecimento de UTI, e já fazer uma lista, já saber quem são esses caras, porque eles também vão ser um dos primeiros que a gente vai precisar. Fisioterapeutas que não têm experiência recente em fisioterapia cardiorrespiratória devem ser encorajados, identificados e encorajados a voltar a trabalhar os serviços hospitalares. Por exemplo, equipe sem treinamento hospitalar ou UTI pode contribuir com a reabilitação, as guias de alta ou prevenção hospitalar para pacientes sem COVID. Então, o que acontece? Às vezes no seu hospital você tem pessoas que não têm experiência com UTI, cuidados críticos, identificar essas pessoas e talvez alocar essas pessoas para os pacientes não COVID. Lembra que a gente vai ter pacientes infectados, mas as internações normais também vão acontecer por outras doenças. Então, aloque esses profissionais com menos experiência justamente para o cuidado desses pacientes que não COVID. No meu hospital, por exemplo, nós temos um hospital e aí dentro do hospital nós temos profissionais que trabalham na UTI, nós temos profissionais que trabalham na enfermaria, mas lá no meu hospital a gente também tem um ambulatório. Então, as atividades do ambulatório estão paralisadas no momento. O que a gente fez? A gente já deu treinamento para esses profissionais do ambulatório, a gente continua treinando eles, porque a gente vai precisar deles para atender os pacientes que a gente atende antes, que são aqueles pacientes não COVID. No primeiro momento eles vão assumir o atendimento desses pacientes para que a gente possa focar no atendimento dos pacientes COVID. Num segundo momento, pode ser que eles também precisem ajudar a gente no atendimento dos pacientes COVID, dependendo do número de pacientes que a gente tiver. Então, a gente está se antecipando, prevendo isso e já treinamos esses profissionais e continuamos treinando eles. No primeiro momento, um treinamento mais simples para atender pacientes de enfermaria, já estamos passando para o treinamento de ventilação não invasiva, ventilação mecânica invasiva e depois um treinamento específico para COVID. Então, isso tem que ser antecipado, você não pode esperar a coisa acontecer. Identificar recursos de aprendizagem existentes, então, por exemplo, lá na Austrália, eles têm esse pacote de Air Learning, que eles podem fornecer para esses profissionais para eles aprenderem mais sobre cuidados críticos. Orientação da equipe local de fisioterapia da UTI. Então, a sua equipe da UTI, que teoricamente são os profissionais mais preparados, com mais conhecimento para os cuidados críticos, eles ajudarem no treinamento desses profissionais que não têm tanta experiência assim. E treinamento em equipamentos de proteção individual EPI. Isso é extremamente importante, treinamento do EPI colocada, retirada, qual que é o ideal. Então, entre em contato com a CCIH, seja parceiro da sua CCIH, não sejam passivos, não esperem a CCIH, sejam ativos. Vão chamar a CCIH, vão mostrar para elas quais são as dúvidas, quais são as demandas de vocês. A CCIH, apesar de fazer recomendações, às vezes ela não sabe qual que é a nossa conduta ali na prática, na beira do leito. Então, passar essa demanda para eles, para eles poderem entenderem e ajustar as recomendações o melhor possível para que a gente possa estar protegido no momento do atendimento. Manter os profissionais informados sobre os planos, comunicação crucial para o sucesso da prestação de serviços seguros e eficazes. Então, assim, sempre comunicação é importante, não só com os pacientes, mas com a sua própria equipe. Então, quando a gente traçou esse plano de levar profissionais do ambulatório para dentro do hospital, eles foram comunicados, porque tem que ser passado qual vai ser o cronograma, qual vai ser o treinamento, deixar eles calmos para saberem que eles não vão ser os profissionais que vão ser jogados lá dentro do hospital, que vai ter todo um processo, que vai ter que a pessoa se sentir segura, então vai passar por todo um treinamento. Então, assim, deixar as pessoas o mais tranquilas possíveis para exercer a função dela da melhor maneira possível, de uma maneira segura e eficaz. Então, comunicação é sempre importante, dependendo da esfera, independente da esfera que a gente está falando. Então, assim, eu tenho escutado de muitos colegas de hospitais onde o colega no mesmo plantão atende pacientes COVID e não COVID. Então, assim, isso é totalmente não recomendado. O recomendado é que quem esteja atendendo COVID fique exclusivo para essas áreas de pacientes infectados e quem esteja atendendo não COVID fique exclusivamente para a área de pacientes não infectados. Ter o trânsito de pessoas entre essas áreas é extremamente perigoso de você carregar a infecção entre pacientes e principalmente entre a sua equipe, porque quando a gente está no paciente é mais tranquilo, a gente está sempre paramentado. Mas quando a gente lida com a equipe, nem sempre a gente está paramentado. A gente conversa com os colegas, almoça, toma café. Então, nessa hora, a gente está expondo os colegas a risco e está se expondo a risco também. Considere ou promova discussões e apoio psicológico. A moral dos profissionais pode ser negativamente afetada devido ao aumento da carga de trabalho, ansiedade sobre segurança pessoal, saúde dos membros da família. E não só isso. Nós, profissionais de saúde, estamos acostumados a receber o paciente e tentar dar alta o melhor possível. E o que a gente tem visto é que muitos desses pacientes, principalmente os que vão para a ventilação mecânica na UTI, vão morrer. A equipe não está totalmente preparada para lidar com a morte de tantos pacientes num período curto de tempo. Então, isso pode afetar muito o psicológico das pessoas. Então, ter o apoio psicológico da equipe, um ajudando os outros, da equipe de psicologia do hospital, dando suporte para os profissionais, vai ser muito importante. Dois, é que quem os fisioterapeutas devem tratar? Então, a infecção respiratória associada à COVID está associada principalmente à tosse seca e não produtiva, a cometimento do trato respiratório inferior, geralmente pneumonia, ao invés de consolidação exudativa. Então, nesses casos, intervenções fisioterapêuticas respiratórias não são indicadas. Intervenções de fisioterapia respiratória, enfermarias ou UTI, podem ser indicadas para pacientes com suspeita ou confirmado já COVID-19, com cocomitante ou posterior desenvolvimento de consolidação exudativa, hipersecreção ou dificuldade para remoção de secreção. Fisioterapeutas terão um papel contínuo em fornecer intervenções de mobilização, exercício e reabilitação, por exemplo, em pacientes com comorbidades que evoluem com declínio funcional, pacientes para risco de fraqueza adquirida na UTI. Intervenções fisioterapêuticas só devem ser realizadas quando existem indicações clínicas, de modo que a exposição da equipe a esses pacientes infectados seja minimizada. Reexaminar sem necessidade pacientes infectados com COVID-19 dentro do seu quarto ou área de isolamento também pode ter impacto negativo no fornecimento de EPIs. Então, assim, recomendo que vocês vão lá nessa tabela 2, vejam tudo o que está descrito lá, em seguida tem alguns critérios de triagem para fisioterapia também, para que isso aqui fique muito claro para vocês. A exposição desnecessária de nós profissionais pode acarretar em perda de força de trabalho para os profissionais afastados por infecção por COVID-19, além de uso desnecessário de EPI. Então, essa não é a hora de ficar fazendo número com atendimento desnecessário de pacientes que não têm indicação. A gente percebe que esses pacientes têm muitos sintomas respiratórios, apesar disso, ter sintoma respiratório não quer dizer que tenha indicação de fazer fisioterapia. Como a gente viu aqui na primeira recomendação, os pacientes podem ter tosse seca não produtiva ou não ter dificuldade de espectoração. Então, não se faz necessário obrigatoriamente o atendimento da fisioterapia, reservar a fisioterapia para aqueles pacientes que realmente têm indicação clínica como pontuado aqui. EPI, recomendações para o fisioterapeuta. Então, todos os profissionais devem ser treinados para a correta colocação e também desparamentação do EPI, incluindo a N95, verificação de ajuste da N95. Deve ser mantido um registro do pessoal que tenha concluído a formação do EPI. Então, você assinar a listinha lá de que você fez o treinamento do EPI. Isso é importante. E não só fazer o treinamento, como o retreinamento também, uma vez por semana, a cada 10 dias, a cada 15 dias, porque quando isso começa a fazer parte da nossa rotina, a gente começa sim a descuidar e fazer de maneira inadequada. Então, a gente não pode deixar isso acontecer nessa situação onde a infecção é muito, muito fácil. Tá certo? EPIs recomendadas para profissionais que cuidem de pacientes suspeitos ou infectados com Covid-19. Vão incluir aquelas precauções adicionais para pacientes com doenças respiratórias significativas. Quando procedimentos geradores de aerossol sejam prováveis. E o contato prolongado ou muito próximo com o paciente. Então, a gente vai usar as nossas precauções respiratórias. Então, uso de máscara N95P2. Avental de manga comprida, resistente a fluidos. Então, o nosso avental tem que ser aquele avental que é impermeável. Não pode ser aquele fininho que é permeável, que a gente usa geralmente para isolamentos de contato. Óculos de proteção, proteção facial, usar as luvas. Então, usar o EPI completo. Não esquecer de nenhum detalhe na colocação, retirada desse EPI. Não atender o paciente na falta de algum dos EPIs. Porque você está se expondo a esse risco. Em vez de a gente ter um doente, agora a gente vai ter dois doentes. Eu vou ter um profissional da saúde afastado do seu campo de trabalho. Então, vai faltar gente para trabalhar. E, além disso, você está expondo a sua equipe e a sua família a risco de contaminação. Quando está cuidando do paciente com Covid-19 confirmado ou suspeito, recomendado que colocação e remoção sejam supervisionadas por um membro adicional da equipe. Então, o que a gente recomenda é que a gente tente fazer essa colocada e retirada dos EPIs em duplas. Para que um supervisione o outro. Tanto a colocação quanto a retirada. Principalmente a retirada, que é onde os profissionais mais se contaminam. Então, o maior risco de contaminação é na hora da retirada do EPI. Então, quando você tem um colega para ajudar na supervisão, para fazer uma retirada adequada. Tanto para te ajudar também a tirar esse EPI de uma maneira adequada. A gente diminui esse risco de contaminação. Então, pessoal. Algumas das recomendações foram essas. Eu recomendo que vocês leiam o documento atentamente. Vejam todas as recomendações. Levem isso para a equipe. Discutam com a equipe de vocês. Para poder seguir esse fluxo aí da melhor maneira possível. A gente possa atravessar essa fase aí da melhor maneira possível. Sem que a gente tenha contaminação e doença de colega de trabalho. Certo? Então, já deixa o seu joinha aí no vídeo. Se inscreve no canal. Clica aqui na setinha para compartilhar o vídeo com os seus amigos. E deixa aí seu comentário. Como que está sendo a experiência de vocês. Como que está o dia a dia de vocês. Deixa aí o seu comentário. Para a gente poder conversar e discutir e melhorar cada vez mais os cuidados que a gente oferece aos pacientes. E os cuidados conosco mesmo. Tá certo, galera? Até o próximo vídeo.